O Brasil Carnival, estamos aqui com o Coronel Celso, ele é o principal cargo de toda a segurança, de todas as reuniões técnicas e o parado oficial do Brasil Carnival. Olá pessoal do Brasil Carnival, a gente está aqui com o Coronel Celso. A gente está aqui com a coordenação de segurança do ensaio técnico e também do ensaio oficial. A gente vai estar fazendo algumas perguntas para ele. Coronel, boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha só, uma pergunta que muitas pessoas me fazem atrás do site. A gente gostaria de saber do senhor, como você consegue fazer essa harmonia entre a imprensa, o público geral, que muitas pessoas, até jornalistas ficam impressionados da organização, e também conter a emoção dos poliões. Como você consegue organizar isso aqui tudo? Bom, é um trabalho árduo e um dos principais fatores é nós, Sachar, que somos co-partísticos do evento. Perfeito. Eu não trabalho no evento, eu produzo e ajudo a produzir o maior espetáculo da terra. Portanto, eu tenho que ser um elemento facilitador. Eu não posso ser a pessoa que vai efetivamente criar o problema. Eu resolvo os problemas e eu procuro abordar as pessoas com extrema educação. Assim, há ex-obrigo também a me tratar da mesma forma. O coronel está dizendo que ele não só está em cargo, mas ele é um co-participante do evento, que é considerado o maior show, chamado o maior carnaval do mundo, o maior parto popular na terra. Então, ele tratou todo mundo com respeito e educação, por isso ele tem sua admiração. Você tem algum truque para que a sua equipe Kiki Unida, que eu já conversei com vários das pessoas que trabalham com o senhor, eu vejo que tem uma unidade, uma coesão muito grande. Como que você consegue esse respeito entre todos os seus subordinados, vamos dizer assim? Há o treinamento e fazemos sempre todos os eventos que participamos. Não é só do carnaval. Fizemos fórmula índia aqui no Rio, fizemos grande prêmio do moto e todas as outras grandes eventos internacionais que nós fazemos. Com isso treinamos dia a dia. O respeito e a união que existe entre nós é que todos os outros, sem dúvida alguma, pensam exatamente com a vida. É um trabalho árduo, dia a dia, instituição que temos para cada qual. E aí eles entendem que também fazem parte dos eventos. E as coisas saem efetivamente como a gente pretende. Ele tinha um ponto muito bom. A parte do carnival, ele sempre coordina, ele sempre coordina, a Fórmula Indy, a Fórmula 1, e todas as pessoas que trabalham com ele têm a ideia de que eles são parte de uma equipe. E eles praticam, eles treinam. Eles treinam, eles treinam várias vezes. Para respeitar o público, respeitar o público, respeitar o público, respeitar os jornalistas. Para que quando se trata da final deadline, que é o ensaio técnico, e a final parada oficial, tudo vem aqui. Então, é algo que eles praticam por muitas vezes. Então, a gente pode dizer que é uma coisa que você pratica várias e várias vezes com a sua equipe. Sem dúvida alguma. A nossa prática é cotidiana. Quando não estamos efetivamente trabalhando, estamos vendendo. E isso é fundamental. A repetição é fundamental. E os homens nos respeitam, porque nós fazemos pelo exemplo. O exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. E as pessoas me respeitam exatamente. Ele disse que ele repetiu várias vezes, muitas vezes, tudo isso. E uma das razões do seu sucesso é o exemplo. E o respeito vem da repetição da educação, de todos os processos que foram feitos. Não só com ele, com toda a sua equipe, com toda a segurança, com a presa e algumas escolas. Porque as escolas de samba. A gente queria agradecer a sua oportunidade única de estar entrevistando ao senhor. E dar os parabéns por essa maravilha que está sendo a sua organização. Muito obrigado. Sempre que precisar, estamos a ajudar. E é um prazer ajudar. Ok. His test is very thankful. Parabéns. E uma boa sorte, não só nesse ensaio técnico, mas no estilo oficial também. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.